Fala meus gináticos, beleza? Eu sou o Di e esse é o meu canal Tem que respeitar, eu gosto assim Bom, pra quem não sabe, Glaucia Ellen Smith é uma TikTok bem conhecida Na verdade ela perdeu a conta dela que tinha mais de 4 milhões e meio de seguidores Já faz um tempo que ela perdeu, ela não conseguiu subir outra A conta que ela tava usando, ela privou ou ela deletou Eu não sei o que ela fez depois dessa confusão toda Vocês sabem que tá tendo aí essa loucura aí de massacre em escola A gente logicamente tem que evitar de estar espalhando fake news sobre isso, gente Isso não é brincadeira, tá aterrorizando horrores de pais e crianças Tem crianças que não tá nem querendo ir pra escola por conta disso E até os pais também estão com medo, né? Glaucia Ellen Smith, como não tinha o que fazer Glaucia Ellen criou um perfil fake e começou a fazer postagens Programando um possível massacre nas escolas de Valadares, que é o lugar que ela mora Bom, vocês sabem que ela sempre faz challenge e ela usa algumas máscaras de pânico Só que a galera descobriu que o perfil era dela Porque viram que era a mesma máscara que ela usava nos vídeos E realmente tem vídeo, pra vocês verem a noção que a Glaucia Ellen não teve Até aquela máscara que é só de caveira aqui, que cobre a metade do rosto Que essa galera usa pra fazer esses massacres, essas loucuras Ela copiou, botou um capuz, colocou a máscara e bateu uma foto assim Logicamente, todo mundo de Governador Valadares conhece ela, sabe as características dela Na mesma da hora, sendo a polícia, falando que era ela Na verdade, galera, nem precisava ir longe Porque só de olhar a foto, há quilômetros eu sabia que era a Glaucia Ellen Smith Chegando na casa dela, tinha horrores de máscara Mas claro, as máscaras a maioria ela usava pro challenge Gente, eu posso comprovar isso Vocês sabem que a Glaucia Ellen tem diversos distúrbios Tem até vídeos dela na internet, cortando o pulso, fazendo um monte de loucura Vocês sabem da confusão que é a vida dela, mas dessa vez ela literalmente foi longe demais A polícia foi na casa dela, recolheu tudo que tinha de recolher Ela foi presa, ela foi presa por tempo indeterminado, gente Não sei o que eles vão fazer Até porque a gravidade das mensagens que ela mandou foi bem pesadas Vocês sabem que ela sempre sofreu bullying Tanto lá no TikTok quanto nas outras plataformas Mas isso não justifica o fato dela querer fazer isso Vou colocar a entrevista pra vocês verem e vocês me dizem o que vocês acharam dessa história toda A dona famosa de governador Valadares foi presa na manhã dessa quinta-feira pela polícia civil A mulher tem 22 anos e mais de 4 milhões de seguidores em uma rede social Ela é suspeita de administrar um perfil falso e fazia postagens ameaçando massacres contra as escolas A reportagem está aqui, pode balançar A ousadia de uma famosa influenciadora digital que usava a audiência das redes sociais Para sugerir ataques em escolas na cidade de governador Valadares por meio de perfis falsos Como essas postagens mostram, a mulher de 22 anos dizia que Abre aspas Gostaria muito de fazer um massacre contra os do mal Fecha aspas Neste outro trecho, ela se queixa de bullying e questiona Abre aspas Aí vem aqueles pessoal e fala Ah, mas não pode fazer massacre? E o bullying, os outros podem fazer, né? Fecha aspas O possível massacre foi descoberto pela polícia civil Nesta quinta-feira foram cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão preventiva O delegado, responsável pelas investigações, explica que a suspeita foi presa por tempo indeterminado A gente conseguiu prender hoje uma menina de 22 anos E ela seguiu a digital influência muito conhecida na cidade Um aplicativo que é usado por mais para adolescentes Ela chegou a ter até 4 milhões de seguidores E elas, a gente conseguiu identificar na investigação, através do nosso inventador de inteligência Que ela seria autora de postagens falsas Simulando que teria alguns ataques em escolas públicas de maladares Na residência onde a mulher estava, foram encontradas três máscaras de fantasia Que tem o objetivo de causar pânico nas pessoas Inclusive, uma delas foi utilizada em uma foto possivelmente publicada pela mulher Que também usava um capuz e escondia o rosto Temendo que algum crime pudesse ocorrer A polícia esclarece que os alunos chegaram a faltar de aula Esses objetos, essas máscaras foram usadas nas postagens falsas Não foi uma postagem que era real Mas ela diretamente foi criada para gerar um pânico E também como ela busca muitos seguidores Ela tentava engalear mais seguidores e também lucro com isso Aí dessa vez ela criou uma situação que ela gerou um pânico Muitos alunos faltaram escola, professores Em decorrência dessa intenção de querer aparecer mais nas redes O principal alvo da suspeita, segundo a polícia civil Era uma escola estadual localizada na região central de Governador Valadares A influenciadora já chegou a ter quase 5 milhões de seguidores nas redes sociais Somando todos os perfis Dois celulares ligados a jovem foram apreendidos e devem contribuir com o andamento das investigações O próximo passo agora é a quebra dos dados Exatamente o que a gente foi prender Aprendemos o telefone, aprendemos equipamentos eletrônicos Fazer perícia e também outros levantamentos O delegado que está no caso faz um alerta E garante, não adianta se esconder atrás de páginas falsas na internet Bom galera, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham entendido todo esse caso da Glaciel Smith Deixa o like se vocês querem que eu volte com esses vídeos assim Explicando tudo pra vocês Beijo, beijo, beijo Não se esqueça de se inscrever E comente aqui embaixo se você já conhecia a Glaciel Smith E comente aqui embaixo 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 E comente aqui embaixo